Boa noite, boa noite a todo mundo aí, mais uma aula, hoje 17 de junho de 2020 e vamos na sequência de Álgebra Linear 2. Hoje é uma aula bem em continuação mesmo da aula anterior, se você não assistiu a aula anterior, sugiro que você corra para assistir a aula de segunda-feira, porque nós teremos muitas coisas desta aula aqui. Então, para não perder tempo, vamos começar e começar com os nossos lembrenos. Muito bem. Bom, nós chegamos a comentar, conversar na aula passada, e aí eu vou deixar escrito aí, um subespaço U sempre está contido dentro do subespaço formado pela soma dele com outro subespaço. U está sempre contido em U mais W. Por que isso? O que é mesmo U mais W? São todos os vetores que são formados pela soma de um vetor de U com o vetor de W. Por que U está contido em U mais W? Se você pegar um vetor U de U, ele se escreve como sendo o próprio U mais o vetor nulo. Ou seja, o zinho é um elemento de U, que é o próprio zinho, mais um elemento de W, que é o vetor nulo. Então, todo elemento de U se escreve como um elemento de U mais W. Logo, U está contido em U mais W. Da mesma forma, eu posso concluir que W sempre está contido em U mais W. Por quê? Porque se eu pegar um vetorzinho W pertencente a W, ele se escreve como sendo o vetor nulo, que está em U, mais o W. Então, todo elemento de W é a soma de alguém de U com alguém de W. Logo, ele está dentro, ele pertence ao subespaço U mais W. E não esqueça que se um subespaço está contido em outro subespaço, a dimensão do primeiro é menor ou igual que a dimensão do segundo. Então, a dimensão de U é menor ou igual à dimensão de U mais W. E da mesma forma, a dimensão de W é menor ou igual à dimensão de U mais W. Em outras palavras, a dimensão da soma sempre é maior ou igual que a dimensão dos dois subespaços que a compõem, do U e do W. Nunca poderá ser menor. Ou é igual ou é maior. Também quero lembrar de coisas que nós vimos na aula passada, que foi uma fórmula, que foi a fórmula da dimensão da soma. A dimensão da soma do subespaço U com o subespaço W é a dimensão do U mais a dimensão do W, menos a dimensão da interseção dos subespaços U e W, que também é um espaço vetorial. E você lembra da soma direta? U mais W será uma soma direta se, além de ser soma, a interseção de U com W é só o vetor nulo. Então, no caso da soma direta, que tem essa anotaçãozinha aí, a dimensão da soma direta vai ser apenas a dimensão de U mais a dimensão de W. Por quê? Porque no caso da soma direta, a interseção é só o vetor nulo, logo a dimensão é zero. Então, sendo soma direta, a dimensão da soma é a soma das dimensões. Não sendo uma soma direta, tem que subtrair a dimensão da interseção. Ainda dentro dos lembretes, o último slide da aula passada foi esse aí. Quando obtemos que um espaço vetorial é a soma de um espaço U com um espaço W, o que isso quer dizer? Lembrando que naqueles três exemplos que nós fizemos, os três, aconteceu isso. Isso quer dizer que todo o vetor do espaço vetorial V é um vetor de U mais W. Ou seja, todo o vetor de V se escreve como um vetor de U mais um vetor de W. Então, todo o vetor de V se escreve como um vetor de U com um vetor de W. Beleza? Então, como é que a gente vai fazer aí? Antes da gente passar para a soma direta, que foi uma outra pergunta que eu deixei que nós vamos responder hoje, e no caso da soma direta, o que isso quer dizer? Em vez de responder essa pergunta agora, eu vou fazer um exemplo disso aí, que todo o vetor do espaço vetorial se escreve como um vetor de um mais um vetor do outro. E eu perguntei na aula passada, essa forma de escrever é única? Vamos ver isso através de um exemplo? Então, eu vou pegar o mesmo exemplo da aula passada. O U, que é o conjunto formado pelos pontos de R3, onde a primeira componente é zero. E W, o subespaço de R3, onde a primeira componente é um quinto da terceira componente mais a segunda. Certo? Nós vimos na aula passada que, neste exemplo, a soma dos dois subespaços dá o R3. Então, isso quer dizer que R3 é a soma de U com W. O que quer dizer isso? Quer dizer que todo vetor de R3 se escreve como alguém de U mais alguém de W. E aí, eu estou pegando um exemplo aí, que é o vetor 4, 7, menos 3. Ele se escreve como alguém de U mais alguém de W. Mas, de que forma eu vou fazer isso aí? Vamos tentar fazer juntos? Muito bem. Eu quero escrever o 4, 7, menos 3, que é o vetor do R3, como alguém que está em U mais alguém que está em W. Você não pode esquecer as regras. Para estar dentro de U, a primeira componente tem que ser zero. Ok? Então, com isso, eu já verifico que, no primeiro vetor, a primeira componente tem que ser zero. Essa é a única regra para estar dentro de U. Ora, se a primeira componente é zero, no segundo tem que dar 4. Por quê? Porque a soma dos dois, a primeira componente dá 4. Sobre o primeiro vetor que está em U, não existe mais regra. Isso quer dizer que a segunda componente dele e a terceira componente dele pode ser qualquer coisa. Agora, sobre o segundo vetor, a gente nem usou a regra ainda. Qual é a regra? A primeira componente, que é o 4, ele tem que ser um quinto da terceira componente mais a segunda componente. Então, o que é que eu vou fazer? Já que tem que ser um quinto da última componente, que é 5, eu vou colocar a terceira componente como sendo 5. Se eu colocar a última componente como sendo 5, e a primeira é um quinto dela, que é 1, mais a segunda, ou seja, o 4 tem que ser 1 mais a segunda componente, então eu tenho que a segunda componente é 3. Beleza. E aí, só falta completar o primeiro vetor, de forma que o resultado dê 4, 7, menos 3. E completando aí, eu obtenho que a segunda componente é 4 e a terceira componente é menos 8. Verifique que, obrigatório, só foi o zero na primeira componente e o 4 na segunda, por causa da soma ter que dar 4. Por exemplo, do 5 em diante, o 5 eu chutei, e o 3 eu completei, e os outros 2 eu completei. Então, isso quer dizer que alguém pode fazer isto de uma outra forma. Se, no lugar daquele 5, eu colocar, por exemplo, um menos 10, vamos acompanhar aí agora. Se, no lugar do segundo vetor, na última componente, eu colocar menos 10, então a primeira componente, que é 4, é um quinto da última, então vai dar menos 2, mais a segunda. Então, a segunda tem que ser, obrigatoriamente, 6. E aí, eu completo o primeiro vetor, de modo que a soma dê 4, 7, menos 3. E aí, o primeiro vetor passa a ser 0, 1, 7. E assim, você pode fazer isso de várias maneiras diferentes. Então, o fato de R3 ser a soma de 1 mais W, isso quer dizer que qualquer vetor de R3, e eu fiz só para o 4, 7, menos 3, é uma soma de alguém de 1 com alguém de W, isso não quer dizer que só tem uma forma de fazer isso. Existem várias maneiras de fazer isso. Porém, e aí entra a proposição, que estava no nosso papelzinho da aula de segunda-feira, mas nós não chegamos a ver, diz o seguinte, olha, se os meus subespaços U e W forem tais que V é uma soma direta de U e W, ou seja, além de V ser uma soma de U e W, a interseção de U e W é só o vetor nulo. Então, a soma é direta. Então, a proposição fala o seguinte para a gente. Dado um vetor no espaço V, ele se escreve como alguém de U mais alguém de W, mas de forma única. Existe apenas uma maneira de escrever V como alguém de U com alguém de W. Então, a soma direta, o que você ganha com a soma direta? Ganha a unicidade de escrever um elemento do espaço vetorial como alguém do primeiro subespaço mais alguém do segundo. Só existe uma forma de fazer isso. Vamos provar isso aí. Por que só tem uma forma de fazer isso? Que V já é uma soma de U com W, a proposição já fala, ele é uma soma. E que é direta, quer dizer que a interseção é só o vetor nulo. O que a proposição está pedindo para eu concluir é que a maneira de escrever V é única. Então, como é que eu vou provar que é única? Eu vou considerar que eu fiz isso de duas maneiras e vou concluir que essas maneiras são as mesmas. Então, vamos lá provar isso. Então, consideremos que primeiro eu consegui escrever V como a soma de um certo vetor 1I, que está dentro de U, mais um vetor W1, que está dentro de W. E considere também que eu consegui fazer isso de uma outra forma, com um certo vetor U2 dentro de U, mais um W2 dentro de W. Beleza? Aí, vamos fazer o quê? Se o 1I mais W1 é V e o U2 mais W2 também é V, então, eu concluo que o 1I mais W1 é igual ao 2I mais W2. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou passar o U2 para o lado esquerdo e vou passar o W1 para o lado direito. Ok? Acabei de fazer isso. Muito bem. O que eu ganho com essa passagem de U2 para o lado esquerdo e W1 para o lado direito? Ora, U1 é um elemento do subespaço U e U2 também é um elemento do subespaço U. Então, U1 menos U2 também é um vetor do subespaço U. Então, U1 menos U2 é um elemento de U. W2 é um elemento de W e W1 também é um elemento de W. Então, W2 menos W1 é um elemento de W. Então, o que está antes do igual é um elemento de U. E o que está depois do igual é um elemento de W. Só que eles são iguais. Então, vamos raciocinar aqui. O 1 menos U2. Onde você está? Ele diz, eu estou em U, sou um elemento de U. Ok. Mas você é igual a W2 menos W1. E W2 menos W1 está em W. Como você é igual a ele, então você está dentro de W também. Aí ele diz, verdade. Então, onde está o 1 menos U2? O 1 menos U2 está na interseção de U com W. Mas, como a proposição diz que a soma é direta, a interseção só tem dentro dela o vetor nulo. Se o 1 menos U2 está dentro da interseção, ele só pode ser o vetor nulo. Ok? Então, o 1 menos U2 é o vetor nulo. Então, eu já tirei aí que o 1 é igual ao 2. Mas aí, se o 1 menos U2 é o vetor nulo, aí eu venho e substituo na linha de cima. O 1 menos U2 sendo o vetor nulo, eu concluo que W2 menos W1 também é o vetor nulo, porque ele é igual a 1 menos U2. E aí, eu concluo que tanto 1 é igual ao 2, tanto quanto W1 é igual a W2. Ou seja, ao escrever V com uma soma de um elemento de U com um elemento de W, só tem uma forma de fazer. Porque se alguém fizer de uma outra forma, o U vai ser o mesmo e o W vai ser o mesmo. Beleza? Então, na soma direta, a forma de escrever um vetor do espaço vetorial com uma soma de um vetor de um subespaço com outro subespaço, ela é única. Então, você tem uma unicidade. Já no caso que não é direta, ela não é única. Agora, vamos dar um exemplo para você quando a soma foi direta. E nós tivemos isso na aula passada? Sim, tivemos isso na aula passada com o exemplo número 2. Lembra? No exemplo das matrices, no primeiro subespaço, a segunda linha era nula 1, 6 e 11. Eu vou escrever isso, eu quero escrever isso, com uma soma de alguém que está em U com alguém que está em W. De quantas maneiras eu posso fazer isso? Resposta. Só uma maneira, porque a soma é direta. Se é só uma maneira, essa maneira é essa aí. Porque ficou bem fácil, já que a primeira matriz, a segunda linha tem que ser nula e na segunda matriz, a primeira linha tem que ser nula. Então, essa soma é feita dessa forma e somente desta forma. Então, beleza. Se não fosse uma soma direta, poderia ter outras formas para você fazer. Quero te dizer que ou você tem uma única forma, no caso de soma direta, ou terá infinitas maneiras diferentes. Não pode ter duas maneiras só, 4, 20. Não pode ter um número finito de maneiras, apenas no caso que a soma não é direta. Uma só, no caso da direta, ou infinitas, no caso da não direta. Começando, então, agora, uma nova matéria, que é complemento ortogonal de um subespaço. Muito bem. Vejamos. Eu tenho um espaço vetorial V e tenho um subespaço dele, que é U. Para você falar na matéria de complemento ortogonal, você precisa que o espaço vetorial tenha produto interno. Porque eu vou falar de ortogonalidade. E falar de ortogonalidade, precisa que o produto interno dos vetores seja igual a zero. Então, o que é o complemento ortogonal de um subespaço U? A definição é o complemento ortogonal T de um subespaço U, que o símbolo é este símbolo aí de perpendicular, em cima do U. U perpendicular. Então, quer dizer, o complemento ortogonal de U é um conjunto formado de vetores que estão onde? No espaço vetorial. Então, quem é o complemento ortogonal? É o conjunto de vetores que está no espaço vetorial, os Vzinhos aí. O que eu estou falando sobre esses Vzinhos? São quase que é um? Não. Esses vetores Vzinhos, o produto interno dele com os vetores de U, quais? Todos eles. Olha aí. Qualquer U pertencente aí tem que dar zero. Ou seja, Vzinho tem que ser ortogonal a todos os vetores de U. Então, fechou. Quem é o complemento ortogonal de U? O conjunto formado por todos os vetores que são ortogonais a todos os vetores de U. Aí você pega alguém lá do espaço vetorial. Você é ortogonal a todo mundo de U? Ele diz, eu sou. Então, você está dentro do complemento ortogonal. Aí o outro diz, eu não sou. Eu sou ortogonal apenas dois, apenas três. Mas eu não sou ortogonal a todo mundo. então, ele não está dentro do complemento ortogonal. Ok? Vamos ver algumas observações aí. Deixa eu tirar uma coisa aqui. Bom, acompanha aí o raciocínio. O vetor nulo de V, o produto interno dele com U, qualquer que seja U pertencente a U, é zero. Porque o produto interno do vetor nulo com qualquer vetor é zero. Se o vetor nulo, o produto interno dele com qualquer vetor de U é zero, então ele é ortogonal a todos os vetores de U. Se ele é ortogonal a todos os vetores de U, onde é que você está vetor nulo? Aí ele diz, eu estou no complemento ortogonal de U. E se existe alguém dentro do complemento ortogonal de U, o complemento ortogonal de U não é vazio. Agora, vamos mais um pouquinho. Pegue dois vetores que estão dentro do complemento ortogonal de U e pegue um escalar lambda. Eu vou perguntar o seguinte, primeiro. V e W, vocês estão no complemento ortogonal de U. E a soma de vocês está aí também? Então, como é que eu vou responder isso? eu vou fazer o seguinte, para todo vetor U que está dentro de U, eu vou fazer uma continha. Eu vou calcular o produto interno de V com W e este U aí. Quem é U? Qualquer vetor de U, vetor U genérico de U. Então, vamos fazer a conta. Quem é o produto interno de V mais W com U? Aplicando a propriedade distributiva, é o produto interno de V com U mais o produto interno de W com U. Ora, se V está no complemento ortogonal de U, ele é ortogonal a qualquer vetor de U. Então, ele é ortogonal a este Uzinho aí. Então, o primeiro produto interno dá zero. E W, se W está no complemento ortogonal de U, ele é ortogonal a qualquer vetor de U, particularmente este Uzinho aí. Então, o produto interno, o segundo produto interno, também dá zero. e zero com zero dá zero. Primeira conclusão, V mais W, ele é ortogonal a qualquer vetor de U. Então, acabei de concluir que V mais W está no complemento ortogonal de U. Segunda pergunta que eu vou fazer. Lambda V. V, você está no complemento ortogonal de U. se eu multiplicar você por um escalar, onde você está? Aí, eu vou calcular o produto interno de lambda V com um vetor qualquer de U. Então, lambda V com U, eu posso botar o lambda para fora, e aí vai ficar lambda vezes o produto interno de V com U. Ora, U está dentro de U e V está no complemento ortogonal de U. Então, o produto interno entre eles dá zero. lambda vezes zero, zero. Então, lambda V, ele é ortogonal a qualquer vetor de U. Então, onde está lambda V? Lambda V está no complemento ortogonal de U. Conclusão, V mais W e lambda V são elementos do complemento ortogonal de U. se dois vetores estando no complemento ortogonal a soma está e um vetor estando no complemento ortogonal a multiplicação dele por um escalar também está. Eu acabei de provar que o complemento ortogonal de U é um subespaço vetorial de V. E aí nós temos a primeira proposição da noite. O complemento ortogonal de U ele é um subespaço vetorial de V. então se U é um subespaço de V seu complemento ortogonal também é. Beleza? Agora, preste atenção no detalhe. Toda vez que você toda vez que você tiver um produto interno e um dos vetores estiver dentro de um espaço e o outro vetor estiver dentro do complemento ortogonal esse produto interno sempre vai dar zero porque um está dentro do espaço e o outro está no complemento ortogonal dele. Então, por definição o produto interno entre eles vai dar zero. continuando. Agora, nós temos o seguinte, vamos descobrir uma maneira agora de calcular o complemento ortogonal de U. Então, a próxima coisa que nós vamos ver agora, essa próxima proposição que nós vamos ver agora, está no papel de vocês com uma proposição, ela vai falar para a gente como é que na prática nós vamos encontrar o complemento ortogonal de U. Então, o que eu tenho? Eu vou ter um espaço vetorial na minha mão com produto interno e vou ter um subespaço. O que é que é preciso ter deste subespaço? Saber quem são geradores dele. Então, eu tenho um subespaço U gerado por 1, U2, U3, U4, UN. Isso quer dizer que todo vetor de U é uma combinação linear de 1, U2, U3, UN. Então, você precisa de geradores. É claro que se você tem uma base, você tem geradores, porque toda base, o conjunto da base, além de ser geradores, eles são LIs. Então, eu não preciso ter uma base, eu só preciso de geradores. o que esta afirmação está falando para a gente? Esta afirmação está dizendo o seguinte, um vetor V do espaço vetorial V, claro, ele estará no complemento ortogonal de U se e somente se ele for ortogonal. Então, estar no complemento ortogonal de U quer dizer que é ortogonal a todo mundo de U. Beleza? O que a proposição está dizendo é o seguinte, para você encontrar isso, para ele ter essa característica, se ortogonal a todo mundo de U, isso vai acontecer se e somente se ele for ortogonal a cada gerador. Então, se você souber que ele é ortogonal a cada gerador, ele está no complemento ortogonal e vice-versa. Vamos provar isso? Como é uma afirmação que tem um se e somente se, é uma afirmação que precisa que precisa ser provada a ida e a volta dela? Então, como assim a ida? A ida, se V for um elemento do complemento ortogonal de U, eu preciso concluir que V é ortogonal aos geradores. E a volta, se V for ortogonal aos geradores, eu preciso concluir que ele está no complemento ortogonal de U. Vamos ver a ida? consideremos que V esteja no complemento ortogonal de U. O que é que eu quero provar? Que V é ortogonal aos geradores. Mas, olha só que fácil isso. O que quer dizer que V está no complemento ortogonal de U? Quer dizer que ele é ortogonal a todos os vetores de U. Então, como os geradores são elementos de U, por favor, olha como eu escrevi, para vocês. Daí, o fato de V estar no complemento ortogonal de U, daí V é ortogonal a todos os vetores de U, particularmente aos geradores de U. E aí está feita a demonstração da ida. Por ser ortogonal a todo mundo de U, vai ser particularmente ortogonal àqueles que estão gerando U, que são elementos de U também. Agora, vamos à volta. Consideramos que V seja um vetor do espaço que seja ortogonal aos geradores. Então, o que eu tenho aí é que ele é ortogonal a princípio, só a 1, o 2, o 3, o N. O que eu preciso concluir é que V é ortogonal a todos os vetores de U. Então, como é que a gente vai fazer isso? Vamos pegar um vetor de U genérico, então, dado um Uzinho qualquer de U, aí vamos usar os geradores. Se o Uzinho é um elemento do espaço, do subespaço U e o 1, o 2, o N são geradores, então, o Uzinho é uma combinação linear desses geradores. E aí, eu escrevi em forma de somatório, o Uzinho é 1, a 1, o 1, a 2, o 2, mais 1, a 3, o 3, até 1, a N, o N. Beleza? Então, U é uma combinação linear dos Uzinhos, onde os escalares são os Azinhos. E aí, eu vou fazer a seguinte conta, V, quem é o produto interno seu com este Uzinho, que é um elemento de U? É igual ao produto interno de V. Quem é o Uzinho? A combinação linear dos Uzinhos, a 1, o 1, até a N, o N. O que eu vou fazer aí? Aplicar a propriedade distributiva. Quando eu aplicar a propriedade distributiva, vai ficar uma soma de produtos internos. De quem? Do V com uma I, VI. A1, V1, V com A2, V2, V com A3, V3. E aí, o que eu faço com este escalar Azinho? Volto para fora do produto interno. Então, este produto interno vai ser uma soma de produtos internos, o Azinho foi para fora porque é o escalar, do V com o I. Mas olha que beleza, cada parcela dessa dá zero. Por quê? Porque V é ortogonal a cada Uzinho que é gerador. Então, V com 1 dá zero, V com 2 dá zero, produto de V com N dá zero. então, todas as parcelas dá zero e somando dá zero. Conclusão, V é ortogonal a U. Quem é U? Um elemento qualquer de U. Ou seja, V é ortogonal a qualquer elemento de U. Então, onde é que V dá? No complemento ortogonal de U. Beleza! Então, agora nós temos este método para achar o complemento ortogonal. Quer achar o complemento ortogonal de um subespaço? Encontre os vetores que são ortogonais a geradores deste subespaço. Porque se for ortogonal a geradores, será ortogonal a todo o mundo do subespaço. Mas antes de chegar em exemplos disso, temos mais teoria pela frente. Hoje é uma aula que tem algumas teorias aí, profundas. Fazer o que, né? Seguindo. exercícios. Eu brechei essa teoria em forma de exercícios. Vamos fazer quatro exercícios. O último é prático e os três anteriores são teóricos. Para não ficar muito pesado proposição proposição eu coloquei em forma de exercício. Exercício 1. Olha, mostra pra mim que a interseção de um subespaço com o seu complemento ortogonal só tem o vetor nulo-airentro. Ou seja, a interseção de um subespaço com o seu complemento ortogonal é formado apenas do vetor nulo. Isso aí, essa interseção tem dimensão zero sempre. Que beleza, né? A interseção sempre vai ter dimensão zero. De quem? De um subespaço com o seu complemento ortogonal. Como é que eu vou provar isso? Eu vou mostrar que só tem um elemento dentro dessa interseção que é o vetor nulo. Então, seja vzinho um elemento que está dentro desta interseção. O que eu vou fazer? Eu vou calcular o produto interno de v com v. Por que que isso vai dar zero? Vamos raciocinar? V. Onde é que você está a v? Ele diz eu estou em dois lugares simultaneamente. Eu estou dentro de u e estou dentro do complementar de u. Ora, vamos considerar que esse primeiro v tanto faz, eu vou falar assim, mas pode ser invertido também. Vamos considerar que esse primeiro v aí, que é o mesmo, o segundo, v. Primeiro, eu vou dizer o seguinte, você está dentro do complementar de u. Aí ele diz sim, estou. Então, você é ortogonal a todo mundo que tiver em u. Só que o segundo vetor que eu botei é o próprio v. E aí eu pergunto, v, você está em u? Ele diz, eu estou. Então, o primeiro v que está no complementar de u, ele é ortogonal ao segundo v, que é o mesmo, que está dentro de u, porque ele está nos dois lugares. Portanto, eles são ortogonais e então o produto interno dá zero. Mas da teoria de produtos internos, nós sabemos que o produto interno de um vetor com ele mesmo dá zero se somente se o vetor é o vetor nulo. Então, está morto. Peguei um vetor dentro da interseção e concluí que ele é o vetor nulo. Logo, a interseção é composta apenas do vetor nulo. Foi? Exercício de número 2. Agora a coisa vai ficar um pouco mais forte. Olha onde caímos. O exercício 2 diz o seguinte. Olha, todo, todo espaço vetorial pode ser escrito como uma soma direta de um subespaço dele com o seu complemento ortogonal. antes da gente provar isso aí, isto está me dizendo na prática que todo vetor de um espaço vetorial se escreve de forma única como um elemento de um subespaço com um elemento do seu complemento ortogonal. Juntando tudo, né? Então, todo espaço vetorial pode ser escrito como uma soma direta de um subespaço com o seu complemento ortogonal. Como é que a gente vai provar esse negócio aí? Muito bem. Vamos provar assim. Dado, primeiro, um vetor V dentro do espaço V. quando eu projeto o vetor V sobre o subespaço U de aula de projeção que foi a aula do processo de Grant-Smith nós temos que a projeção de um vetor sobre o subespaço U o resultado é um elemento de U. E eu estou colocando aí de amarelo agora só para vocês lembrarem como é que calcula essa projeção. A projeção de V sobre um subespaço U é preciso que você tenha primeiro uma base ortogonal de U e como é que calcula a projeção? Você calcula o produto interno deste V com cada vetor desta base divide pela norma dele ao quadrado e multiplica pelo vetor dessa base e aí vai somando. Então é assim que calcula a projeção qualquer coisa volta na aula do processo de Grant-Smith e olha isso aí que foi naquela aula que foi dada. Essa projeção é um elemento de U. Mas nesta mesma aula nós também provamos que quando eu pego um vetor e faço ele menos a sua projeção no subespaço este vetor ele é ortogonal a cada vetor da base ortogonal. Provamos isso também lá na outra aula. Então um vetor menos a sua projeção é ortogonal a todos os vetores da base ortogonal que você está trabalhando. Aí juntando com hoje. Espera aí vamos ver o que isso está falando. se V menos projeção de V sobre U é ortogonal a cada UI e UI é um elemento de uma base de U se são elementos de uma base de U são geradores de U então V menos a projeção é ortogonal a geradores de U se ele é ortogonal a geradores de U pela proposição anterior pela afirmação anterior ele é ortogonal ao subespaço U correto? porque lembre-se que a afirmação anterior a proposição anterior dizia pra gente uma forma da gente achar o complemento ortogonal se alguém for ortogonal aos geradores daquele subespaço aos geradores daquele subespaço ele é ortogonal ao subespaço e aí V menos projeção é ortogonal a cada U da base obviamente a cada gerador então ele está no complemento ortogonal de U e aí a parte mais interessante se concorda comigo que V é a soma da projeção com V menos a projeção projeção somado com V menos projeção dá V sim perfeito agora V é igual a onde está a projeção dentro de U é um elemento de U e onde está V menos a projeção dentro do complemento ortogonal de U ou seja Vzinho você é um elemento de U mais U complementar então eu peguei um elemento Vzinho de V e concluí que ele se escreve como alguém de U com alguém de U complementar então passando por a mesma coisa pro próximo slide eu acabei de provar que V ele é a soma de U com U complementar o complemento ortogonal de U por quê? porque todo elemento de V ele se escreve como alguém de U mais alguém do complementar de U lembra do primeiro exercício que nós fizemos nesse instante que diz o primeiro exercício olha todo subespaço interseção com seu complemento ortogonal dá só o vetor duro então U interseção com o complemento ortogonal de U é o vetor duro então V é uma soma e essa soma é uma soma direta porque essa interseção é só o vetor duro beleza então está provado aí que todo espaço vetorial é uma soma direta de um subespaço com seu complemento ortogonal o que você não pode esquecer é como escrever esta soma porque essa forma de escrever é única já que a soma é direta então se é única só existe uma forma de fazer isso que é o primeiro vetor sendo a projeção e o segundo vetor sendo o vetor original menos a projeção só tem esta forma de fazer porque a soma é direta vamos adiante exercício de número 3 o último exercício teórico para a gente passar para a prática na prática vai ficar tudo bonitinho esse último exercício teórico diz o seguinte olha mostra que o complemento ortogonal do complemento ortogonal de U é o próprio U vamos esfriar a cabeça o que é o complemento ortogonal de U são todos o conjunto de todos os vetores que são ortogonais a todo mundo de U o que é o complemento ortogonal do complemento ortogonal são todos os vetores que são ortogonais aos do complemento ortogonal Então, o que esse exercício mostra é que esses últimos aí, que são os vetores ortogonais aos do complemento ortogonal, são os próprios elementos de U. Então, como é que a gente vai provar isso? Vamos pegar um vetor Uzinho dentro de U. Vamos lá. Você concorda comigo que o produto interno de U com V é zero, sempre que você pegar um vetor V dentro do complemento ortogonal de U? Aí você diz sim, por quê? Porque V está no complemento ortogonal de U e Uzinho está dentro de U. Então, o produto interno de U com o outro dá zero, porque eles são ortogonais. Então, sempre alguém de um subespaço e alguém do seu complemento ortogonal, sempre um e o outro serão ortogonais. Mas, agora, olha de novo com muito carinho a frase inteira. U, você é ortogonal a todos os vetores de U ortogonal. Se U é ortogonal a todo mundo que está no complemento ortogonal de U, onde você está Uzinho? Aí ele diz, eu estou no complemento ortogonal desse cara aí, que é o U complemento ortogonal. Então, falando de novo. Uzinho, você é ortogonal a quem mesmo? Ele diz, eu sou ortogonal a todos os vetores. Vamos chamar assim para ficar mais fácil para entender. Eu sou ortogonal a todos os vetores de U perpendicularzinho. Esse símbolo lá em cima. Beleza? Se você é ortogonal a todos os vetores desse subespaço aí, U ortogonalzinho, então, onde você está U? Eu estou no complemento ortogonal dele. Ou seja, eu estou no complemento ortogonal dele. Dele quem? Do U ortogonal. Do complemento ortogonal de U. Então, eu peguei um elemento U de U e mostrei que esse Uzinho está dentro do complemento ortogonal do complemento ortogonal. Ou seja, eu concluí que U está contido a um subconjunto do outro. Porque eu peguei um elemento do primeiro e mostrei que está dentro do segundo. Então, o primeiro conjunto está contido no segundo. Mas não é isso que a questão quer. A questão quer que eu conclua que eles são iguais. Mas não é conjunto só, hein, gente? É subespaço. U é um subespaço que está dentro de outro subespaço. Quem? O complemento ortogonal do complemento ortogonal. Então, lembre-se, se U é um subespaço, o complemento ortogonal de U também é. E se ele é, o complemento ortogonal dele também é. Então, U é um subespaço que está dentro de outro subespaço. Beleza? Agora, vem uma coisa muito legal aí. O que a gente fez no exercício 2? Nós conversamos nesse instante. Todo espaço vetorial é a soma direta de um subespaço com o seu complemento ortogonal. Sem olhar para lugar nenhum. V. Você é a soma de um subespaço A com A ortogonal. Você é a soma de um subespaço X com X ortogonal. Você é a soma de um subespaço S com S ortogonal. Soma direta. Não importa quem é um subespaço. Beleza? Então, vamos lá. Então, V é a soma direta de U com o ortogonal. Beleza. Mas também eu posso dizer que V é a soma direta de um subespaço. Que subespaço? O U ortogonal com o ortogonal dele. Não é? Porque V é a soma direta de um subespaço qualquer com o seu complemento ortogonal. Então, na primeira, eu fiz isso, pensei isso de duas maneiras diferentes. Na primeira, no primeiro pensamento, eu pensei no subespaço como sendo U. Então, a soma direta de U com o seu complemento ortogonal. Na segunda vez que eu pensei V, eu pensei como sendo o subespaço o complemento ortogonal de U. E aí, então, vai ser ele com o complemento ortogonal dele. Ok? Aí, vamos para o lebrete da aula de hoje. Vamos lá. Comprei agora. Raciocínio legal. V. Você é uma soma direta. Então, o que falar sobre a sua dimensão, V? A dimensão de V é a dimensão desta soma direta. Mas quem é a dimensão da soma direta? A dimensão do primeiro mais a dimensão do segundo. Então, a dimensão de V é a dimensão de U mais a dimensão de U ortogonal. V, você também é a outra soma direta. Então, a dimensão de V também é a dimensão de U ortogonal mais a dimensão do ortogonal do ortogonal. Ora, se na primeira igualdade ficou dimensão de U mais dimensão de U ortogonal. E ela é igual à dimensão de U ortogonal com a dimensão do U ortogonal ortogonal. Eu cancevo a dimensão do U ortogonal com a do U ortogonal e concluo que a dimensão de U é igual à dimensão do ortogonal ortogonal. E aí ficou fechado o negócio. Por quê? A álgebra linha 1. U é um subespaço do ortogonal ortogonal e tem a mesma dimensão que ele. Se um subespaço tem a mesma dimensão do espaço onde ele está contido, então eles são iguais. Aí saiu a igualdade. Você pode estar achando assim, nossa, que cruel, que perverso. Vamos dizer que bonito, né? Para não falar coisas assim desagradáveis. Muito bonito isso aí. Então, essa é a parte teórica. Se você ver muita coisa teórica, mas se você resolver, é a mesma coisa que está sendo reaplicada, reaplicada. E não é tão assim assustador, não. Vou acertar aqui, vou ver a internet que está. Muito bem. E, por fim, exercício de número 4, só que tem letra A e letra B. Vamos para a letra A. O exercício 4A diz assim, encontre o complemento ortogonal de U, no caso em que U são os pontos de R3, dado por 2x menos y mais 7z igual a 0. No curso de tópicos de matemática, vocês devem ter visto que isso aí é a equação de um plano, né? Então, na verdade, eu estou perguntando quem é o complemento ortogonal de um plano. E é um plano que passa pela origem, é um subespaço de R3. Então, como é que eu tenho que fazer? Para saber quem são os elementos do complemento ortogonal, basta eu saber quem são os vetores que são ortogonais aos geradores de U. Eu não gosto de falar aos geradores porque fica determinado. Há um conjunto de geradores de U. Então, a primeira coisa a fazer é encontrar geradores de U. Como é a cara dos elementos de U? Como tem uma igualdade só, uma letra vai ficar em função das outras duas. A mais fácil de isolar aí é o y. Então, quem é y? É só você passar o menos y para o outro lado. Y é 2x mais 7z. Então, qual é a cara dos elementos de U? X. O y é 2x mais 7z e z. Como aí só tem duas letrinhas, eu vou escrever isso como dois vetores. O primeiro vetor sendo x, 2x e 0, que dá x vezes 1, 2, 0. Mais o segundo vetor como sendo um vetor só com z, que é 0, 7z e z, que é z vezes 0, 7, 1. Então, todos os elementos de U são combinações lineares desses dois vetores. Então, eles geram U. Claro, eles não são só geradores. Eles são LIs porque um não é múltiplo do outro. Eles também formam uma base. Mas, para complemento ortogonal, eu só preciso de geradores. Eles geram U. Então, como encontrar o complemento de ortogonal de U? Alguém vai estar no complemento ortogonal de U quando for ortogonal a estes geradores simultaneamente. Então, um elemento x, y, z estará no complemento ortogonal de U quando o produto interno de x, y, z com 1, 2, 0 for 0 e o produto interno de x, y, z com 0, 7, 1 também for 0. Ele tem que ser ortogonal a os dois geradores ao mesmo tempo. E a questão disso é usar o PI canônico. Então, usando o PI canônico, o primeiro produto interno vai ficar x mais 2y. E isso vai dar 0. E o segundo produto interno vai ficar 0 mais 7y mais 1z igual a 0. Quando eu olho para este sisteminha, eu tenho um sisteminha com duas icônicas. Eu tenho um sisteminha com, desculpa, com três icônicas, x, y, z e duas equações. Então, vai tudo ficar em função de uma variável. E aí está bem fácil, porque tanto z como x eu posso jogar em função de y. Quem é x? Menos 2y. Quem é z? Menos 7y. Então, quem é o complemento ortogonal de U? Os vetores que têm a seguinte cara, y é y, o x é menos 2y e o z é menos 7y. Ou seja, são todos os vetores que são múltiplos de menos 2, 1, menos 7. Ou, se você quiser, de 2, menos 1, 7. E aí eu tenho uma base do complemento ortogonal de U, que é 2, menos 1, 7. E com a base que eu encontrei só tem um vetor, a dimensão do... Ah, faltou a barrinha em cima, tá? Faltou o símbolozinho do complemento de U. A dimensão do U ortogonal é 1. Faltou a dimensão. Eu esqueci de olhar na hora que eu fiz a revisão, não reparei. Que eu esqueci de botar a barrinha em cima do... A base do U ortogonal tá aí. E a dimensão do U ortogonal é 1. Beleza? Muito bem. Isso aí responde o exercício. Mas, para ilustrar o que nós vimos hoje, eu vou além nesse exercício. Na letra B eu não vou além, não. Vou até aí. Mas nesse aí eu vou além. Eu vou pedir algo a mais. O que eu vou pedir? Então, eu tenho U. Eu tenho o complemento ortogonal de U. Achei os dois, sim. Então, pela aula de hoje, o espaço vetoriado R3, ele é a soma direta do subespaço U com o seu complemento ortogonal. Então, todo espaço é a soma direta do subespaço U com o seu complemento ortogonal. Isso quer dizer que todo vetor do R3 se escreve de forma única com alguém de U com alguém do complemento ortogonal de U. Olha, dessa vez não é uma coisa tão simples como da outra vez. Por quê? Porque as regras agora não são tão simples. Na outra tinha uma, alguém tinha que ser zero. Nessa já não tem. Os elementos de U, uma componente tem que ser o dobro mais o sete, o sete vezes a outra. A outra já tem mais várias regrinhas aí. Então, já complica. Mas, nós vimos na teoria que, como essa forma é única, eu sei qual é a forma. O primeiro vetor, que é o de U, tem que ser a projeção de V sobre U. E o outro é o vetor menos a projeção. Então, vamos aos cálculos. Preciso projetar V dentro de U. Só que, para projetar V dentro de U, eu preciso de uma base ortogonal de U. U, eu tinha encontrado uma base de U, com três geradores, e eles erram LIs. Sim? 1, 2, 0, 0, 7, 1. É uma base de U que eu já tinha encontrado. Só que tem um detalhe. Ela não é ortogonal. Se você fizer o produto interno aí, vai dar 1 vezes 0, 0. 2 vezes 7, 14. E 0 vezes 1, 0. Eles não são ortogonais. Aí, se não é uma base ortogonal, eu não posso usá-la para a projeção. Porque, quando eu faço projeção, a base tem que ser sempre ortogonal. Então, uma base qualquer serve para calcular complemento ortogonal. Porque eu só preciso de geradores. Mas, para a projeção, eu preciso de base ortogonal. Mas, de uma base qualquer, eu sempre posso achar uma base ortogonal. Quem fala isso, para mim, o processo de ortogonalização de Grams-Schmidt. Então, aí, na prática, eu vou usar Grams-Schmidt, porque eu preciso muito de uma base ortogonal para projetar o vetor V em U, e não tem uma base ortogonal de U. A base que eu encontrei não é ortogonal. Então, começando o processo de Grams-Schmidt. Que bom que só são dois vetores, né? O primeiro é escolha o primeiro vetor como sendo um desses aí. Então, o meu primeiro vetor, que eu vou escolher, é o próprio 1, 2, 0. Que é o primeiro que apareceu. E quem é o U2? O 2, se você lembra do processo de Grams-Schmidt, U2 é o segundo vetor, menos o produto dele com os que eu já encontrei, que é o 1, dividido pela norma do 1 ao quadrado, vezes o 1. Então, quem é o 2? O segundo vetor da base que você tem na sua mão, menos o produto interno dele com o vetor que você já tem, que é o 1, dividido pela norma de 1, 1 ao quadrado. Ou seja, 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, 5. Vezes o 1. Se eu fizer a continha aí, decidendo de ter a parte fracionária, produto interno, 0 vezes 1, 0. 7 vezes 2, 14. E 1 vezes 0, 0. Dá 14 quintos. Se eu pegar o vetor 0, 7, 1, menos 14 quintos do segundo vetor, que é 1, 2, 0, eu vou encontrar o vetor menos 14 quintos, 7 quintos e 1. Assim sendo, nós temos agora uma base ortogonal de U. Veja agora que é ortogonal. 1 vezes menos 14. Aliás, detalhe, eu já falei na aula de Grant Smith que eu posso pegar um vetor e posso substituir por qualquer múltiplo dele. Então, eu peguei o 2 e substituí o 2 por um múltiplo dele. Ou seja, ele vezes 5. O que eu ganho com isso? Não preciso trabalhar com frações. Então, em vez de trabalhar com aquele ali, eu trabalho com menos 14, 7, 5. Vamos ver se eles são ortogonais mesmo. 1 vezes menos 14, menos 14. 2 vezes 7, mais 14. 0 vezes 5, 0. Somando tudo, dá 0. E os dois estão dentro de U. Lembre-se, qual é a regrinha de U? O Y tem que ser, olha lá em cima, nesse mesmo slide lá em cima, o Y é o dobro do X mais 7 vezes Z. 1, 2, 0 já estava lá, né? Esse menos 14, 7, 5, o Y, que é 7, ele é o dobro de X, que é menos 28, mais 7 vezes o Z, 35. Dá 7, 7. Então, eu tenho uma base ortogonal de U. Agora, eu posso achar o primeiro elemento aí desta soma. Eu quero escrever o 1, 3, 4 como... Repetindo aí os textinhos. Eu quero escrever o 1, 3, 4 como a soma de alguém de U com alguém do complemento ortogonal de U. Então, o alguém de U é a projeção deste vetor Vzinho em U. Então, como é que projeta? Pega o vetor Vzinho, que é 1, 3, 4, faz o produto interno dele com cada vetor da base ortogonal dividido pela norma dele ao quadrado, vezes ele. Então, 1, 3, 4 com 1, 2, 0, o produto escalar, o produto escalar, não, desculpa, o produto interno vai dar 1 mais 6, 7. Então, vai dar 7 quintos de 1, 2, 0, que é 7 quintos, 14 quintos, 0. E a segunda conta, lá do produto interno, 1 vezes menos 14 dá menos 14, 3 vezes 7 dá 21, menos 14 com mais 21 dá 7, e 4 vezes 5, 27. E embaixo é a norma do vetor, norma ao quadrado, de menos 14 dá menos 14 ao quadrado, mais 7 ao quadrado, mais 5 ao quadrado, isso dá 270. Se tem 27 em cima, 270 embaixo, então, isso dá 1 décimo. E 1 décimo vezes esse segundo vetor dá menos 7 quintos, 7 décimos e meio. Então, quando eu somo esses dois, vai dar o vetor 0, 7 e meios e meio. Então, o primeiro vetor aí, o 1, 3, 4 é a soma de dois vetores. O primeiro que é a projeção. Lembre-se, a projeção de V sobre U tem que estar dentro de U. A resposta que você encontrou tem que estar dentro de U. Vamos verificar qual é a regra que está dentro de U. O segundo componente tem que ser o dobro da primeira, mais 7 vezes a última. Vamos fazer a conta? Quem é o dobro da primeira? 2 vezes 0, 0. E quem é 7 vezes o último? 7 vezes meio, 7 meios. Isso dá exatamente o do meio, 7 meios. Beleza, dá o maniamento de U. E quem é o segundo vetor aí da soma? O segundo vetor é V menos essa projeção. Então, quando eu pego V, que é 1, 3, 4, menos essa projeção, eu encontro o vetor 1, menos meio e 7 meios. E aí, está morto o jogo, porque 1, 3, 4 é a soma do vetor projeção, 0, 7, meios, meio, com V menos a projeção, 1, menos meio, 7 meios. Pode verificar que essa soma dá exatamente 1, 3, 4. E o mais interessante de tudo é que 1 está em U e 1 está no complementar de U. Ou seja, as duas parcelas são vetores, um ortogonal ao outro. Confere para mim que eles são ortogonais. 0 vezes 1, 0. 7 meios vezes menos meio, menos 7 quartos. Meio vezes 7 meios, mais 7 quartos. Então, dá zero. Beleza, tudo bonitinho. Então, olha, com esta matéria aí, todo vetor de um espaço é a soma de alguém de um subespaço com alguém do complemento ortogonal. Então, essa maneira de escrever é única, se tem essa soma, e ainda por cima, um vetor é ortogonal ao outro. Isto é bem interessante. Agora, se você olhar bem, o complemento ortogonal deste plano U é uma reta. Então, são múltiplos. Todos eles são y vezes menos 2, 1, menos 7. São múltiplos de um vetor. Se todos são múltiplos de um vetor, é uma reta. Então, o que eu estou dizendo que é um vetor qualquer do R3, por exemplo, 1, 3, 4, é a soma de um vetor que está no plano com um vetor da reta. Veja que o segundo vetor está na reta. É só você fazer aquele y ali, que está ali, igual a menos 1,5. Quando y é menos 1,5, quem é o primeiro? Dá 1. Quem é o segundo? Menos 7 vezes menos 1,5, mais 7,5. Então, o primeiro está no plano e o segundo está na reta. Então, todo vetor de R3 se escreve como a soma de alguém que está neste primeiro plano, mais alguém que está na reta que você encontrou, que é o complemento ortogonal. E agora passamos para o último exercício. 4B. Encontre o complemento ortogonal de U, sendo o U conjunto dos polinômios, subespaço dos polinômios pertencentes a P3, dados por Px. são os polinômios que dão 1 terço de x vezes a derivada, mais a segunda derivada. Então, o que eu preciso encontrar para achar complemento ortogonal? Geradores de U. Mas, para achar geradores de U, eu preciso conhecer a cara dos elementos de U. Vamos conhecer a cara dos elementos de U. Pegue um polinômio qualquer de P3, AX3 mais BX2 mais CX mais D. Para estar dentro de U, ele tem que ser igual a 1 terço de x, ou seja, x sobre 3, vezes a derivada deste polinômio, que é 3AX2 mais 2BX mais C, mais a segunda derivada deste polinômio, que é 6AX mais 2B. Então, fazendo a conta lá da segunda parte e arrumando, a segunda parte dá o polinômio AX3 mais 2B sobre 3X2 mais C sobre 3 mais 6AX mais 2B. E, igualando os polinômios, os polinômios são iguais quando os coeficientes de respectivos foram iguais. Então, o coeficiente de x3 e o de x3 do lado direito são iguais. A igual a A. Então, não me diz nada. Segundo, o coeficiente de x2 do lado esquerdo, que é B, tem que ser igual ao coeficiente de x2 do lado esquerdo, que é 2B sobre 3. Se B é igual a 2B sobre 3, então B é zero. B é zero já. Terceiro, o coeficiente de x do lado esquerdo, que é C, tem que ser igual ao coeficiente de x do lado direito, que também é C sobre 3 mais 6A. Desta igualdade, eu tiro que C tem que ser 9A. E o último, D tem que ser igual ao termo independente, tem que ser igual ao termo independente, que é 2B. Como B é zero, D também será zero. Então, eu encontro que a condição aí é que está dentro de U, o A tem que ser qualquer coisa, o B tem que dar zero, o C tem que ser 9 vezes o A, e o D tem que dar zero. Ou seja, os elementos de U são os polinômios da forma AX3 mais 9AX, das que este A é um número real. Veja que o que varia aí para você encontrar os elementos de U é só a constante A. Então, se é só a constante A, então, é A vezes o polinômio X³ mais 9X. Então, todos os vetores de U são múltiplos, ou seja, uma vezes o vetor X³ mais 9X. Então, todos os elementos de U são gerados por X³ mais 9X, já que todos eles são múltiplos de X³ mais 9X. Uma vezes isso aí. Então, temos um gerador que não é nulo, então, ele é LI, isso é uma base de U, a dimensão de U vai ser, então, 1. Mas eu não quero isso, eu quero o de U ortogonal. Beleza. Então, mas de qualquer forma, encontrei gerador de U. Só tem um gerador aí, X³ mais 9X. Então, agora vamos para o complemento ortogonal de U. Um polinômio de P3 está no complemento ortogonal de U quando ele for ortogonal a todos os geradores de U que eu encontrei ali. Como encontrei um gerador só, que é X³ mais 9X, ele tem que ser ortogonal a X³ mais 9X, ou seja, o produto interno dele com X³ mais 9X tem que dar zero. Qual o produto interno? Dessa vez, o exercício diz que eu usar o produto interno canônico dos polinômios. Qual é o produto interno canônico dos polinômios? O coeficiente de X³ vezes o coeficiente de X³ mais o de X² vezes X² de X vezes de X mais o independente vezes o independente. Então, vamos fazer a conta? A vezes 1, A mais B vezes 0, 0 mais C vezes 9, 9C mais D vezes 0, 0. Então, a conta do produto interno dá A mais 9C e isso tem que dar zero. Conclusão, A tem que ser igual a menos 9C. Então, qual é a condição para um polinômio pertencer ao complemento ortogonal de U? O A tem que ser igual a menos 9C. Então, quem são eles? Os polinômios que têm a seguinte de K é menos 9CX3 mais BX2 mais CX mais D porque nada foi falado sobre B, C e D. Só sobre o A que tem que ser menos 9C. Então, veja que os elementos do complemento ortogonal de U, veja aí, eles estão em função só de três coeficientes, B, C e D. Então, vamos arrumar isso. B vezes quem? Vezes X2. C vezes quem? Vezes menos 9X3 mais X. E D vezes quem? D vezes 1. Ou seja, os elementos de U ortogonal, do complemento ortogonal de U são combinações lineais, são escalares vezes três, esses três polinômios. Quem são esses três polinômios? Quem são os três geradores que eu encontrei? Menos 9X3 mais X, o segundo gerador. X2, o primeiro gerador ali, da combinação linear, e 1, o terceiro gerador. E eles são Li's. Por que eles são Li's? Porque, como é que eu verifico que são Li's? Pego a combinação linear deles, mas olha só, se você for fazer isso e eu não fiz, você vai pegar uma constante vezes menos 9X3 mais X, aí eu vou pegar C vezes. Uma constante vezes X2 eu vou pegar D vezes. E uma constante vezes 1 eu vou pegar D vezes. por que eu peguei essas letras? Para ficar essa conta ali de cima. Essa combinação linear, que dá aquilo que está ali no igual, quando igualar o vetor nulo, vai dar o vetor nulo, dar o polinômio nulo, o C vai ter que dar zero, o B vai ter que dar zero, e o D vai ter que dar zero. então os escalares serão todos iguais a zero, eles serão Li's. Então isso aí vai formar uma base do complemento ortogonal e a dimensão do complemento ortogonal igual a 3. e aí conclui o nosso exercício. Muito bem. Voltando agora para mim, a gente encerra essa parte de complemento ortogonal. Vamos falar agora sobre o trabalho, esse próximo trabalho que eu vou passar para vocês. Eu disse que... Primeiro eu falei que ia mandar amanhã, depois eu falei que ia mandar hoje depois dessa aula, mas eu vou mandar amanhã de manhã mesmo, tem que fechar a lista e a lista de número 3 e vou mandar o trabalhinho por e-mail. Então amanhã vou mandar para aqueles mesmos grupos. A lista eu vou colocar lá no mudo. Então vai estar na lista, vai ser no mesmo esquema, vale dois pontos, vai ter questão da lista e questão que não é da lista. Então amanhã é quinta-feira, pela manhã vocês estão recebendo. Prazo, vocês têm quinta-feira, sexta-feira, sábado, domingo e segunda-feira até as oito e meia da noite. Então eu estou te dando cinco dias para fazer o trabalhinho também com quatro questões. Mesmo esquema, quatro questões, cada uma, talvez, aí eu não sei se cada uma vai valer mil pontos, depois eu vejo aí como é que eu vou botar os pontos dos itens. Mas vale dois pontos. Detalhe, esses dois pontos do trabalho de amanhã vai ser da segunda nota. Não esqueci, você também não esqueceu. A primeira nota sua da Vain, ela é uma média de duas notas, lembre-se disso. Então, o primeiro trabalho valendo dois pontos faz parte da primeira nota. Então você tem dois pontos de trabalho, ainda faltam oito. E a segunda nota, você vai ter agora um trabalho valendo dois e ainda faltam oito. ok? Então, agora eu estou te dando um trabalho para compor a segunda nota. Na semana que vem, vocês terão um outro trabalho. E na outra semana, mais um outro trabalho. Então, todas essas próximas, essa semana, a outra e a outra, nós teremos, assim, uma sequência de trabalhos. E aí eu estou comendo bastante pontos que a gente precisa depois dar para vocês. então eu vou dizer se isso está compondo a segunda nota ou compondo a primeira nota. Então, o trabalho que eu vou passar amanhã compõe a segunda nota. As pessoas que não entraram em nenhuma equipe, eu já falei que foi o Uriel e a outra menina com A. Esqueci o nome dela agora. Não sei se é o nome deles ou não. Não lembro. Vou ser um papel aqui agora. Então, entra, tem dois grupos de três alunos, já que vocês têm um grupo no SAP esses alunos. Não sei se estão frequentando ainda. Se eles estiverem frequentando, eles entrem em um grupo desses aí para ficar quatro e quatro. E caso aconteça isso, este grupo vai ter que mandar um e-mail para mim dizendo, atualizando o nome dos alunos e aí eu envio o trabalho amanhã. Tá? Fechado, então. Tenham boa noite e até a próxima aula. Ah, detalhe. A aula de segunda-feira que vem não será ao vivo. Vai ser uma aula gravada. Ok? A aula de quarta-feira que vem da outra semana será ao vivo. Então, segunda-feira vai ser a aula gravada. Vou disponibilizar às oito e meia a aula e a aula de quarta-feira aula ao vivo. Beleza? Tchau e até a próxima.